Olá amigos, tudo beleza? Olha o JV com mais um vídeo para você E você que não é inscrito aí Tá precisando da internet aí Como fazer uma sapata Você vai assistir daqui a pouco esse vídeo Mas antes de tudo aí Se inscreva no nosso canal Dá um joinha E ativa o sino, tem o sino ativado Você vai ficar sabendo o que acontece no JD E preferência aí, compartilhe com seus amigos aí Vamos divulgar esse canal Levar conhecimento a mais pessoas que nesse momento Estão precisando de fazer algo E não tem aquele din-din Então assistindo esses vídeos com certeza Você vai aprender a fazer E quem sabe aí Aprender a nova profissão, né E começar a ser a profissão E ganhar aquele grana extra E hoje eu vou te explicar aqui como fazer, né Tem um vídeo anterior como fazer sapata Abrir a sapata e a broca Fazer a comportação da broca, né Mas hoje você vai aprender como A gente vai colocar a gaiola Como fazer todo o travamento E como encher essa sapata Vamos lá então Deixa eu mostrar aqui como é que está sendo feito já Já está aí Feita já O buraco da sapata, né Tá vendo Contém aí, ó Três metros Da base aí Do fundo Até o final da broca Você vê no vídeo anterior E você vai seguir conosco aí Agora aqui Vamos começar a concretar a broca Pode despejar aí Essa coluna aí Descrivada aí, ó 15 por 15 Tá com Três metros Vindade pra dentro aí, ó Que tá vendo aí, ó Inconcretada ela Essa aqui é uma Sapata, né Fechada Não é gaiola aberta Tem uma gaiola fechada aí Primeiro encher umas brotas Depois eu coloco a gaiola lá em cima E vamos fazer todo o travamento dela Olha aí, ó A gaiola já está aí dentro, já Já está amarrada Olha o que eu fiz aqui, ó Virei o ferro, travei aqui Amarrada aqui também, ó Lá embaixo, ó Tá vendo Aqui, ó Amarrada aqui Amarrada ali Essa estrutura aqui Amarrada também, ó Ó Outro lá embaixo Amarrado Toda travada aí, ó Nivelada Isso aqui é por estrutura de ferro Cobertura A sapata aí Processa o medo A sapata convencional aí Aí, ó Agora você vai ver A concretagem dela aí agora Concreto três por um Tem três de areia E três de pedra E um de cimento Esse ferro aqui agora Depois nós vamos arrancar Quando nós acertamos ele aí dentro De marra ele E vai vendo aí Tá vendo só Agora eu vou pegar um pedaço de madeira E vou dar uma vibrada nela aí, viu Vai ficar bem legal Olha só Pega um pedaço de madeira E você dá uma vibrada nela É bom o vibrador, entendeu É isso aí A gente já tá quase finalizando já A sapata, né Olha aí, ó Já tá chegando já A conclusão do final da Da sapata aí, ó Tá vendo Dando uma vibrada nela Pra poder Ficar bem mais legal aí É isso aí, ó Já ficou pronta Quem gostou aí Segue no canal Dá um joinha E até o próximo vídeo aí, né Ficou show de bola Valeu Tchau